A antiga, aliás, a antiga Copa Suruga era o campeão da Sul-Americana quanto o campeão da Taça do Japão. É uma evolução inegável também desse time, desse clube, né? O Atlético, enquanto clube, o campeão paranaense de 2023. Pauzinha pro hino, ó. Mas é a evolução inegável do Atlético. Ganhar os títulos que o Atlético tem ganho, a Copa do Brasil em cima do Internacional, a Copa Sul-Americana, as eliminações do Palmeiras, também do Flamengo. E o momento ali que enfrentaram o Atlético eram os bichos papões. O Palmeiras, inclusive, como bicampeão da Libertadores sendo eliminado no Allianz Parque. Isso tudo, pô, é o engrandecimento do Atlético, claro, nítido. E uma coisa gigantesca, né? Feitos gigantescos, feitos por esse time do Atlético, por esse clube, por essas administrações que têm elevado o nível do futebol paranaense e do Atlético. Jogadores do Furacão recebendo a medalha de campeão paranaense de 2023. Você está vendo passar aí o Fernandinho, esse que voltou ao Brasil agora. Colecionou taças na Europa, no Shakhtar Donetsk e na Ucrânia. E principalmente no Manchester City da Inglaterra. Volta ao Atlético para ganhar o título de campeão paranaense no passado. Deu uma trave na Libertadores. Qual a importância do Fernandinho? Não só para o 11, né? Para quem vê ele em campo, mas para a formação dos novos jogadores que o Atlético sempre apresenta. Tá enorme, né? Porque é um cara que, dentro do campo, não é só a qualidade técnica, né? Ele tem muito conhecimento da parte tática, posicionamento, a experiência que tem, ela brincando ainda com os meninos. Acho que também tem muito a ver com a imagem que ele vai prestar para trazer também torcedores, fãs. A gente sabe que a molecada hoje gosta de ver muito futebol internacional. Então, tem muita gente fã do City, fã do Fernandinho, que vira fã do Atlético. Então, esse tipo de ação é importantíssima. E ele voltando para a casa dele, para terminar a carreira, onde ele apareceu para o futebol, onde é a casa dele, onde ele se sente à vontade. E no clube, que ajudou ele a conquistar tudo que ele teve na carreira. Mas, esses legatos são importantes, principalmente para trazer mais torcida ainda, mais admiração, estar sempre ali na galeria dos ídolos do Furacão. O Atlético, que fechou a competição com o melhor ataque, marcou 39 vezes. A melhor defesa, sofreu apenas 9 gols nestes 17 jogos. Teve também o artilheiro Pablo, com 9 gols. Fica de forma invicta, com o título Paranaense de 2023. Está ali Tiago Heleno para levantar a taça mais uma vez. Ele que chega a sexta conquista com essa camisa. Ele e Fernandinho conversando por ali. No aguardo do troféu, onde campeão Paranaense está ali o Alexandre Matos também. Chegou para dar uma encorpada na diretoria de futebol do Atlético. Os outros clubes que passou, era conhecido como Alexandre Mitos, porque era o cara que contratava os craques. E no Furacão, hein? No Furacão está ele aí, né? Conquistando o troféu, conseguindo, junto com toda a estrutura que o Atlético tem, chegar a final de Libertadores. É inegável que o cara tem competência, né? Ele está sempre onde estão levantando o troféu. Onde tem troféu, tem Alexandre Matos também. Então, eu acho que ele tem mérito. É um grande diretor de futebol. Todo mundo ali perfilado para a foto. Chegando ali também, diretoria do Atlético, ali está o Paulo Miranda, né? Foi jogador do Atlético, foi campeão com a camisa do Atlético. Jogou em outros clubes, no Vasco, no Cruzeiro, jogou na França. E a parte fundamental nessas conquistas também, porque é o cara da bola que faz a ligação com a diretoria. Que conversa com os jogadores atendendo demandas ali. Paulo Turra coloca a medalha agora. Expectativa da entrega da taça de campeão paranaense de 2023 ao Atlético. Primeiro troféu do artilheiro. Pablo com nove gols. Artilheiro do campeonato. Essa aí vai lá para a casa do Cícero. Vai dele que está sempre de olho nos jogos do Pablo. O Bento. Goleiro líder da melhor defesa. Também recebendo aí o troféu. Melhor ataque, melhor defesa. Invicto. 17 jogos, 15 vitórias, 2 empates. Vai ter pela frente Copa do Brasil, Copa Libertadores, campeonato brasileiro. Dá para sonhar com mais uma taça esse ano, Léo Fontes? Com certeza, com certeza. Tem Copa do Brasil e Libertadores, torneios mata-mata, que o Atlético tem se especializado também. Campeonato brasileiro pontos corridos é mais difícil, né? Precisa ter um elenco um pouco maior. E a gente sabe que tem alguns clubes no Brasil que tem um pouco mais de estrutura para isso. Mas o Atlético gosta das Copas, né? E acho que é interessante também isso. Esse tornado de um time de muitas Copas no Brasil. Capitão Tiago Heleno recebe a taça de campeão paranaense de 2023. O Atlético volta a levar o título para casa. O Furacão é o campeão paranaense de 2023. Um time que nenhum adversário foi capaz de derrotar. Fica com o troféu nesta temporada. Campeão paranaense de 2023. O Atlético que vai entrar no ano do seu centenário. Ano que vem, em 2024, com a missão de defender esse título, essa conquista e hegemonia local recuperada nesta temporada. Jogadores que aí estão, muitos deles devem permanecer contratados com projetos de longo prazo. São muitos jovens, né? Outros podem sair. E a festa hoje na Arena da Baixada para o campeão estadual. Se ganhar o estadual é obrigação. Então o Furacão cumpriu com a dele, Léo Fontes. Cumpriu, cumpriu com o que foi combinado. Venceu o estadual, voltou com tudo, com os profissionais esse ano, para vencer o campeonato paranaense. E já que você lembrou bem do centenário ano que vem, ficou o desafio aqui para a diretoria do Atlético. Manter o Vitor Roque para o centenário da equipe, hein? Vou deixar esse desafio aqui. Esse seria um presente tanto para todo atleticano. Atlético campeão paranaense de 2023. A você que esteve ligado com a gente na Nesportes em todo o campeonato, acompanhou as nossas transmissões. A você, torcedor do Cascavel, que fez grande campanha, do Operário, do Maringá, de novo semifinalista. Você, torcedor Coxa Branca, que o ano passado vibrou, este ano fica na espera de uma grande Série A de Campeonato Brasileiro. Torcedor do Londrina, que se frustrou, mas esteve ao lado do Tubarão. Torcedores de todas as equipes que estiveram com a gente, nosso muito obrigado. A Nesportes, com muita alegria, levou o Campeonato Paranaense em mais uma temporada para você aqui. Na hashtag, segue o Paranaense. Léo Fontes, obrigado pela companhia. Valeu, Napoleão. Abraço, até mais, até daqui a pouquinho na live. Daqui a pouquinho estaremos na live no Instagram, arrobafutebolparanaense.tv. Aguardamos vocês. Parabéns, Atlético, parabéns aos atleticanos. Furacão, campeão paranaense de 2023 aqui na Nesportes. Segue o Paranaense. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor. Vamos marchar, sempre cantando, fluindo do furacão. E no peito, nós tentamos, a faixa de campeão. Atlético, Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor. E a camisa rubro-negra, só se veste por amor.